Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal e ao nosso projeto chamado Meu Pé no Blues. Se você está chegando por aqui agora, esse é o segundo episódio do projeto Meu Pé no Blues, que é uma maneira que nós encontramos de homenagear artistas da música brasileira fazendo releituras de vários sucessos com uma leve pegada de blues. Nesse segundo episódio, os homenageados são os titãs. E você já sabe, se gostar da ideia, é só curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, que na próxima semana tem mais um novo episódio de Meu Pé no Blues. Valeu! E foi do clube, fui atender na madrugada. Telefone do cu Fui atender Na madrinhada Quero estar com você Eu preciso de você agora Por favor, meu bem, não vá embora O tempo vai passando nos relógios Encontro os seus beijos toda hora Segundo por segundo na memória Toda cor me lembra os seus olhos Eu sei que vou Eu quero te encontrar Eu preciso de você agora Por favor, meu bem, não vá embora Eu preciso de você agora 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 Eu quero te encontrar Telefone do cu Fui atender Na madrugada, quero estar com você Eu preciso de você agora Por favor, meu Deus, não vá embora O tempo vai passando nos relógios Encontro os seus brilhos toda hora, toda hora Segundo por segundo na memória Toda cor me lembra os seus olhos Eu sei que vou, eu quero te encontrar Eu preciso de você agora Por favor, meu Deus, não vá embora O tempo vai passando nos relógios Encontro os seus brilhos toda hora Segundo por segundo na memória Eu preciso de você agora Por favor, meu Deus, não vá embora 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 Eu preciso de você agora Por favor, meu Deus, não vá embora Por favor, meu Deus, não vá embora Por favor, meu Deus, não vá embora Obrigado.